MÚSICA 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 O que é isso? 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 Amigas, vereadores, vereadoras que aqui estão, Jonathan e todos os amigos do Coletivo Nois, meu amigo Nato Júnior, meu amigo Beto Castro, presidente do Partido da Mulher Brasileira, aqui também presente. Cumprimentar meu companheiro Marcelo Poeta, muito obrigado por estar aqui. Quero, Marcelo, lembrar de algo que me gera indignação, algo que realmente me faz estar aqui hoje. E, de fato, me emociono. É por isso que, em alguns momentos, algumas pessoas me viram aqui quase chorando, as lágrimas, porque Deus me daria a oportunidade de, mais uma vez, colocar meu nome à disposição e disputar essa eleição. Eu quero, Carlos Lula, por tudo que há de mais sagrado, te agradecer. Agradecer por você ter somado forças à nossa pré-candidatura. O teu gesto de humildade, de unidade, é que vai fazer a gente mudar a realidade dessa cidade. Muito, muito obrigado por tudo. Por dar a oportunidade de a gente chegar aqui, disputar essa eleição, apresentar nosso nome, muito mais forte do professor Marco Aurélio, com muito mais experiência, com muito mais compreensão da realidade. Quando eu ando pelas ruas dessa cidade, Pedro, e vejo pessoas que são condenadas à perda do seu direito de ler, de escrever, de aprender, de se desenvolver, pelo simples fato de nós termos uma gestão, uma prefeitura, um prefeito insensível, um prefeito que esquece daqueles que são invisíveis, aqueles que são vistos, mas quase nunca são lembrados por essa gestão. Eu lembro da Rei Dilma, da Rai Dilma, que lá no Anil, quando nós fazíamos as ações de consultas oftalmológicas, financiadas pelos recursos das nossas emendas federais, ela disse para todo mundo, faz 10 anos, 10 anos que eu espero para fazer uma consulta oftalmológica. Eu tive esse óculos faz 4 anos, ou seja, há 10 anos ela fez uma consulta, depois de 6 anos ela conseguiu comprar o seu óculos, e tem 4 anos que ela está com esse óculos, fruto de uma consulta, há mais de 10 anos. Como não se indignar, Capelho? Como não se indignar com a realidade da maioria do povo da nossa cidade? As pessoas morrem à espera de uma simples consulta, de um simples exame. Isso precisa mudar. É por essa razão que eu tenho muito orgulho de colocar o nosso nome, a nossa pré-candidatura à disposição para mudar a realidade dessa cidade, representando esse campo político, representando o presidente Lula, representando o ministro Flávio Dino, representando o governador Carlos Brandão, que com o Brandão eu também aprendi muito a paciência. Muitos ouviam que o foguete não dá ré. E o Brandão me ensinou através do exemplo. Paciência, calma, tudo vai dar certo. E eu quero, eu sei que ele vai acompanhar, agradecer ao meu governador, ao meu amigo Carlos Brandão, por me ensinar através do exemplo. Quero, em seu nome honorado, Cris C. L. Transimar, ministro Paulo Teixeira, agradecer ao presidente Lula, porque se nós estamos conseguindo contribuir para diminuir a fila da saúde, já como deputado federal, é graças aos recursos federais que nós estamos destinando e estão sendo executados pelo governo do Estado. Eu aprendi a fazer política com o Flávio Dino. Tenho orgulho de ser reconhecido lá na Câmara Federal, no Congresso Nacional, como aluno do Flávio Dino, como o advogado do Flávio Dino. E dizer a vocês que o Flávio Dino me ensinou que, na política, nós estamos a serviço das pessoas. Nós não devemos buscar o poder para nos servir, para nos beneficiar, mas para servir às pessoas. Quando nós abrimos a Bíblia em João 10, 10, compreendemos a parábola do bom pachorro. Eu vim para que tenham vida plena, vida em abundância, vida digna, não qualquer vida. Não como nós testemunhamos aqui na cidade de São Luís. Pessoas acordando quatro horas da manhã para fazer uma marcação de consulta e não conseguem marcar consulta. Mais de 500 mil pessoas todo dia usam o transporte público em São Luís. Não conseguem sequer entrar no terminal de integração. Pagam por uma passagem que aumentou, uma passagem mais cara, onde o prefeito, além de aumentar a passagem duas vezes, tirou os cobradores, tornando o transporte público mais demorado, mais caro e mais perigoso. Como não se indignar? Como não se indignar? Com a educação? São mais de 1.300 crianças com algum tipo de deficiência diagnosticada, fora que não tem diagnóstico na rede pública municipal de ensino, para apenas 50 cuidadores. Como não se indignar? Aqui eu peço a cada um de vocês, do fundo do meu coração, por tudo que há de mais sagrado. Eu só preciso de uma chance. Eu só preciso ter uma oportunidade. Eu não estou só. Eu não vou fazer nada só. Essa campanha será com as pessoas, para as pessoas e pelas pessoas. Nessa campanha, nós teremos sim o Lula, teremos o Flávio Dino, teremos o governador Carlos Brandão, teremos todo esse time aqui, que não são os vingadores, mas vão buscar, com todo o seu esforço, um poder. Um poder de resolver esses problemas da nossa cidade. Um poder de cuidar das pessoas. E é por isso que eu peço a vocês apenas uma chance. Uma chance para que nós possamos fazer diferente. Uma chance para que nós possamos fazer diferença. fazer uma política com coração, uma política com sentimento, uma política onde criança, com deficiência, não vai ficar fora da escola. Crianças com deficiência vão estar dentro da rede pública, dizendo. Hoje, como disse, o filho do mais humilde vai ter acesso a uma educação pública e de qualidade em tempo integral, como o filho do rico tem. Isso é uma questão de justiça, isso é uma questão de humanidade. E é nesse sentido que eu peço a vocês. Está colocada a nossa pré-candidatura. Estamos juntos. Essa luta é nossa. E eu tenho certeza, e tenho muita fé, que juntos, agora vai, agora é nossa vez, nós vamos fazer a ouvir. Viva São Luiz, Viva o PSG, Viva o governo! Viva a nossa chamada! Obrigado.